Olá, meninas e meninas! Meus alunos, boa tarde! Ai, que saudade que eu estou de vocês! Ai, sintam-se abraçados pela professora. Sou mesmo com muita saudade e eu sei que logo, logo nós estaremos juntos, né? Vamos começar uma aula mais. Vamos orar, primeiro de tudo, nosso Pai, que está em Espírito Santo. Please, bless us! Amen! Pai nosso que estás no céu, por favor, nos abençoe. Amém! Então, hoje nós vamos iniciar a apostila do segundo trimestre, né? Que é aquela apostila do positivo. Nós não vamos trabalhar com o PS hoje, tá? Nós vamos trabalhar com a apostila do positivo, aquela apostila que tem todas as matérias, tá bom? Então, nós vamos abrir aqui, Unity 3, Let's Go to the Vet. E é aqui que nós vamos colocar a data de hoje, ok? Neste capítulo, um acontecimento inesperado acaba trazendo um novo membro para uma das famílias. Vamos conhecê-lo e descobrir como nomear alguns animais de estimação. Então, vejam, a turminha está aqui com um dog. Temos a Zera, Klaus, ok? Vet. This is a vet, ok? Vet. Veterinarian. Veterinarian is a vet, alright? Ok. And also we have a pet shop. Pet shop. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem, né? Ou já viram, ou pelo menos ouviram falar em um pet shop. Lá no pet shop nós podemos comprar pets, não aqui na nossa cidade, nas cidades grandes sim. Nós compramos comidinhas para os pets, nós compramos cobertinhas, pratinhos, né? E tudo mais que for de necessidade, remedinhos para o nosso pet. Então, nós temos que separar bem que o pet é um animal de estimação. É aquele animal que pode ficar dentro de casa, domesticado, né? Diferente de outros animais, ok? Let's see next page. Page 4. Brainstorming. Number 1. Look. Então, aqui nós temos a palavrinha look, olhe, and the rank, the pets. Look and the rank, the pets. Observe as imagens e coloque os animais de estimação em ordem de 1 a 6, de acordo com a sua preferência. Então, compare sua atividade com a dos outros colegas. Então, antes da gente ranquear os animals, os pets, nós vamos praticar o nome deles, ok? Dog. Dog. A maioria de vocês já sabe. Dog. Cat. 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 Fish. Fish. Turtle. Turtle. Lizard. Lizard. E aí, quem de vocês gostaria de ter um lizard? Lizard. Parrot. Parrot. É da família dos periquitos, papagaios. Parrots. Ok? Let's review. Dog. Cat. Fish. Turtle. Parrot. Lizard. Então, agora nós vamos escrever o nome de cada animalzinho, ok? Já eu volto mostrando para vocês. Então, agora vocês vão escrever do ladinho do dog, né? Nós temos aqui, a Tietchan já escreveu. D. O. D. Dog. D. O. D. Dog. Pode pausar o vídeo, fazer sem pressa. Cat. Cat. C. A. T. C. A. T. Fish. 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 F. I. S. Eight. F. I. S. Eight. F. Turtle. Turtle. Let's write turtle. Turtle. U. R. T. L. E. Turtle. T. U. R. T. L. E. Turtle. Turtle. Parot P-A-R-R-O-T 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 Parot Muito bem! L-I-Z-A-R-D 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 Perfeito! E aqui no Parrot, nós também podemos pensar na palavra bird, que abrange todos os tipos de pássaros, B-I-R-D, que é o que nós já vimos aí nos livros anteriores, bird, ok? Vocês vão gravar um áudio para mim valendo uma notinha, vocês vão falar dog, cat, fish, parrot, or bird, turtle, lizard e vão enviar para mim esse áudio, tá bom? Não esqueçam de escrever na postila, me mandar a foto e também enviar o áudio para a teacher, ok? Então agora eu vou passar para vocês o áudio da página 5, page 5. Para isso nós vamos usar o QR Code. Nós vamos lá na página 3, para quem quiser usar, vamos acessar o QR Code. Ok, ele já vai abrir aqui nos áudios. Nós vamos procurar pelo número 10, número 10. Opa, saiu, vamos de novo. Ok. Observe a ilustração, ouça e repita o áudio. Olha, pai, um cachorro. Vamos pegar ele. Vamos levar ele ao web. Bom garoto. Muito bem, então vocês ouviram esse áudio, agora nós vamos ver passo a passo. Quando nós ouvimos o áudio do Positivo ON, nós podemos estudar melhor essas falas, né? Então, Alia e Zara estão conversando, elas estão conversando e de repente elas falam assim, Look, dad, a dog. Let's get him. Vamos pegá-lo. Let's take it to the vet. Vamos levá-lo ao veterinário. Good boy, good boy, bom garoto. Let's find him a home. Vamos encontrar um lar para ele. I have an idea. Então, o veterinário, ele teve uma ideia, ele pensou em alguém que iria gostar muito de ter esse dog, né? E era o Closs. Então, olhando para as imagens, a gente vai pensando, Look, dad. Olha, pai, um dog. A dog. Let's get him. Vamos pegá-lo. Let's take it to the vet. Vamos levá-lo ao veterinário. Good boy. Let's find it a home. Vamos encontrar uma casa para ele. I have an idea. Eu tenho uma ideia. Look, dad. A dog. Let's get him. Let's take it to the vet. Good boy. Let's find him a home. I have an idea. Okay? Very good. Next page. Page 6. Aqui o da teacher já está todo feito, né? Não tem problema, porque é a primeira vez que nós estamos vendo esse conteúdo, nós vamos fazer juntos. Então, é bastante importante que vocês vão gravando essas palavrinhas de comando. Look, olhe e mete e ligue. Então, nós vamos pensar, nós temos um parrot, turtle, fish, cat, lizard, dog. Let's connect. Parrot. Turtle. Fish. Cat. Lizard. Dog. Perfect. For today, it's the end. We finish, okay? Bye-bye. Envie a foto da página 6 para a teacher e também um áudio falando o nome dos animais e a foto da página 4, ok? Bye-bye. Bye-bye.